Na Ciccateca da semana passada, falamos sobre as Deutsche Werkbunds e as influências que isso trouxe, inclusive, para o nosso olhar de mecanização e industrialização. E o olhar que isso teve em comparação ao futurismo. Nessa semana, como prometido, falarei a respeito da Bauhaus e suas festas, seus saraus, um olhar diferente sobre o que a gente está acostumado a ver na universidade, no ensino técnico e obrigatoriamente nos livros. Fica aí que eu já te conto. Uma das pessoas mais importantes dentro do design e da história da Bauhaus, Johannes Itten, responsável pelo que a gente entende hoje de círculo cromático, o estudo de cor e seu livro The Art of Color. Johannes Itten foi mais que uma influência dentro da Bauhaus. O seu manifesto dentro da Bauhaus, fora o manifesto de início expressionista do Grópius, ele falava a respeito de teatro, palestras, música, poesia e baile de máscara. Essas criações e essas festas da Bauhaus eram extremamente famosas em Weimar, em Dessau. Em Weimar, a situação era um pouco complicada relacionada com as pessoas que já moravam na cidade. Os moradores da cidade entendiam, os Bauhausler, como diz Madalena Drost, eu já vou mostrar daqui a pouquinho o livro para vocês, eram pessoas com as quais a cidade, os habitantes da cidade não queriam andar. Por quê? Tinha um cara de farristas, eram pessoas muito além das perspectivas que existiam conservadoras em Weimar. Nós vamos falar de teatro, vamos falar de performance e vamos falar dessas festas tão famosas da Bauhaus. A gente pode falar, eu comecei falando do Johannes Itten, porque é importante fazer algumas relações que normalmente a gente não tem o hábito de fazer entre as vanguardas e entre a história que permeia a Bauhaus. Ele era um cara extremamente venerado pelos seus alunos, até porque pelo menos uns 12 a 15 alunos da influência que ele já tinha em Viena vieram para a Bauhaus por conta do item. Ele bolava os próprios trajes e isso daí já era algo interessante, tanto ele quanto os alunos já pensavam a respeito dos seus próprios trajes e não eram as roupas comuns que as pessoas utilizavam em Weimar. O Georg Musch e a Gertrude Grunow trabalhavam com as questões de teoria da harmonização. O Musch também, da mesma religião que, digamos, que o Johannes Itten era monge, tanto ele quanto o Itten trabalhavam essas questões relacionadas à construção, mas a partir da percepção criada pessoal para cada pessoa. Essa teoria da harmonização envolvia música, envolvia cor e envolvia, inclusive, meditação. E era uma forma de buscar esse equilíbrio universal a partir da cor, da música, da percepção e da forma. Diferentemente do que a gente vê depois, quando chega o Thelvandesburg na cidade. É importante falar da influência que o Deistil, entendido no Brasil como neoplasticismo, chega até a Bauhaus. O Thelvandesburg tinha um pensamento, junto com o Mondrian e o Gerrit Hitchveld, muito diferente a respeito da construção dessa persona que viria influenciar a vanguardista em relação ao mundo. Se nós assistiremos a série Bauhaus que acontece na HBO, que eu tanto indico para os meus alunos, você percebe bem a influência e quanto ele não se dava bem com o Walter Gropius, apesar de ter criado uma oficina na cidade que levou vários Bauhausler para a oficina dele. Inclusive, uma pessoa muito influente da Bauhaus, que adorava o Thelvandesburg, que era o Marcel Breuer. Essas oficinas do item tinham, além desses exercícios físicos, as aulas de concentração e eram aulas individuais, inclusive. Então, ele tinha um manifesto dizendo que da diversão sairá a festa, da festa o trabalho e do trabalho a diversão. Na série, a gente percebe isso classicamente no livro da Madalena Drost, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, já falei isso duas vezes, mas que o livro realmente é uma referência para estudar Bauhaus. Nas festas, a gente vê a banda de jazz, que inclusive tem uma série de vídeos no YouTube, de representações a respeito das festas de jazz. E esses serões organizados, que eram com saraus, os bailes de máscara, baila fantasia, eram vários pensados pelo Gropius, inclusive para chamar, para ter apoio dos habitantes. Mas tinha gente que vinha de Berlim, tinha gente que vinha de todo lugar para essas festas. Eu tenho aqui alguns postais ilustrados de convites, inclusive, para as festas. É interessante perceber que o trabalho das festas, inclusive, tinha algo de gráfico já pensado para esse aspecto. Então, não era algo que não era de verdade pensado. Walter Gropius, inclusive, apesar da pobreza relacionada com a situação, pré-guerras e durante, inclusive, fazia doações de roupa na época. Então, a ideia do Gropius e até de entreter os alunos, dali saiam não só os materiais gráficos da oficina de tipografia do Fenninger, mas nós tínhamos, inclusive, o raciocínio a respeito de roupas. E isso foi extremamente aproveitado por um cara extremamente importante dentro da Bauhaus, que é o Oskar Schlemmer. O Oskar Schlemmer foi um cara que entrou para substituir uma pessoa que começa a pensar a respeito do balé e da dança dentro da Bauhaus, que é o Lothar Schreier, que era um pintor e dramaturgo, expressionista, e membro do Grupo Sturme, em Berlim. Então, a falta de um pensamento que tivesse um raciocínio muito aproximado do que era a Bauhaus não casava, esse raciocínio dele não casava com os conceitos que existiam na Bauhaus. Ele acabou por ser retirado a pedido dos alunos e, imediatamente, dentro desse raciocínio, entra o Oskar Schlemmer, que, posteriormente, faz o balé triádico que tanto nós falamos. Nossa, acredito que todas as pessoas que estudam figurino e estudam a Bauhaus em profundidade viram apaixonados pelo balé triádico do Oskar Schlemmer. O Oskar Schlemmer é um dos caras que é um dos favoritos. Foi ele que fez o carimbo da estatal Bauhaus de Weimar, em 1922. A gente tem aqui esse carimbo tão conhecido, foi pensado por ele. A gente tem essas características de escultura também muito importantes no trabalho do Schlemmer. Então, quando nós pensamos a respeito de inter, multi, transdisciplinaridade, ele é um dos caras mais pensados nesse período. Esse teatro, essa mistura do teatro, dessa dança e dessa pantomima, que era uma das questões importantes do balé triádico, era acompanhado durante as festas, enquanto isso não virou ainda o balé triádico, era a performance das festas, acontecia com o Eduard Ergman Kohn, que era um cara especial em relação a piano de jazz, e o Theodor Dobler, que era um poeta que sempre trazia algo para recitar nesses saraus do teatro da Bauhaus e das festas da Bauhaus. Eu mostrei para vocês os cartões postais das festas que vinham da oficina de tipografia e eram feitos normalmente em litografia. Na série, a série tem um pano de fundo, que é a relação da Dorthe Helm, uma pessoa bem importante na Bauhaus, que era uma mulher extremamente questionadora. inclusive, ela sai das questões de Weimar, do cenário de Weimar, e volta para a família, que era extremamente contra ela estudar na Bauhaus, porque acreditavam que eles eram muito libertários, e o pai era apaixonado pelo estilo de arte que ele considerava atingível só para as pessoas elitizadas. Então, era um cara muito inteligente, mas não muito aberto, essas questões inovadoras relacionadas à arte e ao mercado que viria. E quando a Dorthe volta na série e na realidade para a Bauhaus de Weimar, ela percebe que as mulheres que tinham uma participação importante em tudo não conseguem levar isso adiante. Ela já vê um cenário montado relacionado à oficina e à parte têxtil da Bauhaus voltado só para mulheres. Na realidade, o que acontece nesse período em que ela está fora é que a sociedade conservadora de Weimar não aceitava as mulheres em outro ramo, arquitetas e outras formas. E aí o que acontece é que a oficina têxtil, a parte têxtil dentro da Bauhaus, é algo onde as mulheres conseguiram, na época, infelizmente, se resolver. Mas várias saíram fora, né? Tiveram um caminho diferente, como eu costumo falar nas minhas aulas, mas isso é um capítulo à parte de hoje, né? Mariane Branche e outras mulheres que foram para design de produto, que foram para fotografia ou que tinham atividades paralelas com a oficina têxtil. Quando eu falo para vocês do Theo Vandesburg, quando aparece em 1922, em Weimar, tinha um perfil completamente diferente, inclusive a forma de se vestir, né? Que era um homem extremamente de classe e que se vestia completamente diferente das pessoas de Weimar ou como os próprios Bauhauslers, né? Ele muda para Weimar achando que seria contratado pela Bauhaus, né? E não foi. E talvez seja essa uma das frustrações maiores dele, da época. Ele consegue uns 25 alunos da Bauhaus para fazer a oficina têxtil, inclusive o Marcel Breuer, como eu disse. E quem estudou com ele na época pode dizer, né? Um dos alunos dele, que foi o Werner Graft, ele fala que estudou com os dois, com o Iten e com o Vandesburg. Que o Iten encorajava a natureza desse indivíduo, pensando ele impressivo, expressivo e construtivo. E o Theo Vandesburg pensava ele apenas na parte do construtivo, a parte que viria para o mundo. E o Iten estava querendo pensar em alguém por dentro, essa construção pessoal para que viesse realmente à tona o trabalho. Então nós podemos ver as questões de diferença aí. Quando nós partimos para a parte de performance e para a parte de pensar o teatro na Bauhaus, nós vemos que o Oscar Schlemmer, que tomou conta, em seguida do Lothar Schreier, por volta da semana de 17 de agosto de 23, esses membros da oficina de teatro, já estava bastante modificada do trabalho que Schreier fazia anteriormente, eles apresentaram o gabinete de figuras 1, que fora apresentada num tempo antes, durante as festas da Bauhaus. O Schlemmer adotou muito o que ele trabalhava nas festas, os figurinos que eram feitos para as festas, e os formatos que ele levava para as festas, para o balé triádico. Então essas primeiras apresentações tiveram esse perfil, do que já havia acontecendo. Interessante porque a gente estava falando, e falamos na semana passada, da questão do homem-máquina, da relação homem-máquina. E outras pessoas pensaram a respeito disso, eu falei do Meyerhold, na semana retrasada a respeito, e agora não tem como não falar disso, porque a gente vai falar a respeito de mecanização e do teatro mecânico. Então não tem uma forma de não relacionar Meyerhold com o teatro da Bauhaus. Mas a gente tem um cara diferente para pensar a respeito disso. Olha os cruzamentos lindos que fazem a história. Quando eu tive que estudar figurino e arquitetura no teatro brasileiro, teatro moderno brasileiro, eu tive que estudar brecht e tive que estudar teatro político. E é justamente esse cruzamento que é interessante falar agora, porque pensando esse teatro em Dessau, que quando a Bauhaus sai de Weimar e vai para Dessau, que seria um teatro que de verdade apoiaria, porque até então o Oscar Schlemmer apresentava em lugares próximos, mas não existia um espaço na Bauhaus para esse teatro. Então quando eles vão para Dessau, a situação modifica. E até os próprios atuantes, atores e atrizes, que na realidade não eram atores e atrizes, transformaram-se para o teatro da Bauhaus, o balé triádico, eles pensaram até em um formato diferente para esse teatro, que atendesse inclusive as questões relacionadas com figura e fundo, com profundidade, com elevações relacionadas com espaço. E estamos falando realmente de arquitetura que atendesse a esse olhar diferenciado, inclusive mecânico, da Bauhaus. Então, como eu disse, poucas exceções existiam relacionado a atrizes ou bailarinos para esse teatro. E foi pensado, então, pelo Walter Gropius e pelo Erwin Piscator, foi pensado o balé triádico da Bauhaus ser apresentado nesse teatro total. Esse teatro acabou não vindo para a realidade, infelizmente, não se transformou em realidade, mas tinha toda a pegada da ajuda do teatro político, que tinha um perfil relacionado com os conceitos, inclusive do Walter Gropius. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui do teatro, da forma como era pensado, dos esquetes, do Oscar Schlemmer. A própria capa do livro traz isso. Esse é um dos espetáculos da Bauhaus, do balé triádico. Existem as teorias de performance, inclusive, lembram quando eu falo para vocês do olhar holístico, que a gente deve ter em relação a esses estudos, mas a gente tem o raciocínio dele, a teoria de performance do Oscar Schlemmer, ligado à mitologia entre Apolo e Dionísio. E ele tinha essa divisão interna. Ele tinha um raciocínio que, por dentro dele, a forma bidimensional de transformar as coisas em realidade através da pintura seria a parte do Apolo. E a parte dionisíaca seria ele expressar tudo isso em palco. Ele tinha essa divisão dentro dele e ele trazia isso para o balé. Então, a gente tem a dança dos gestos, a dança dos gestos, que é uma das mais famosas, de 1926, essa dança do espaço, que é a capa do livro, e tantas outras que transformou a experiência da Bauhaus em algo muito superior relacionado com o que a gente sabe em relação a tanto performance e arte. E isso dentro de algo que a gente o tempo todo estuda como design, estuda como funcionalidade, estuda como solução de problemas e que isso tudo nasce entre Weimar, Dessau e Berlim. Eu nem estou falando das datas, não estou entrando nas questões do Reich, não estou entrando nas divisões que existem entre a Bauhaus, entre a expressionista, que é a primeira, a segunda, que é a do Hannes Mayer, que já tem um olhar político diferente para distanciar um pouco esse olhar relacionado com a política, apesar de ser extremamente político. Hannes Mayer era amigo das pessoas da Revolução Russa e estava, passou pela Vikutemans. E nós temos, por último, o Ludwig Mies van der Hoey, que tenta segurar a Bauhaus em Berlim, mas eles são, de forma muito cruel, colocados para fora desse local, que era como se fosse uma fábrica, quase que um porão de trabalho. Então, a ideia nossa não entra nesses aspectos, em si, nas questões que foram plásticas, nas questões que foram artísticas mesmo dentro da Bauhaus. A gente pensa que existe um balé russo que é de extrema importância, e o quanto isso foi inaugural dentro da história, tanto na questão dos próprios figurinos pensados por eles, quanto das atuações e os raciocínios colocados no palco que lembrava para ordenado o produto cartesiano, era metricamente pensado. As questões de pintura, a relação da pintura, transformando isso em realidade e ainda trazendo isso como performance. Ele já era conhecido anterior por isso. As pessoas perguntam-se por que balé triádico, mas tem a ver então com dança, figurino e música, então o triádico vem dessas três questões que são super importantes dentro do raciocínio do Schlemmer. A gente tem o teatro total, como eu comentei, que foi pensado em 1926, pelo Piscator e por ele, mas foram pensados outros palcos, inclusive pelos Just Schmitt, que foi pensado em 1925, que tinha também relação com questões espaciais muito importantes, mas a do teatro total atenderia a todas essas questões que eram importantes. As turnês que foram feitas do balé triádico, a gente vê algumas aqui, a dança metálica, o jogo com blocos, também de 1926, era um trabalho que não parava. Então, entre as festas que aconteciam na Bauhaus, regadas a jazz, a música, a figurinos, os saraus, os bailes de máscara, os figurinos que eram feitos com essas características, as temáticas desenvolvidas, os eventos em que eles trocavam as roupas, os homens venham de mulher, as mulheres de homem, que são tão comuns, a gente vê isso tão mais tarde, isso já era figura carimbada dentro das festas da Bauhaus, como eu comentei, que viam pessoas de todos os lugares para assisti-los, mas, infelizmente, o próprio povo de Weimar, os habitantes, não curtiam muito. Na realidade, a Bauhaus sai de Weimar, porque era uma escola estatal em Weimar, e precisava de um investimento muito maior, e que, na realidade, o povo de Weimar era extremamente conservador, e não tinha um olhar relacionado a investimento para tudo que o Walter Gropius queria fazer. Então, em DeSau, isso tudo pôde ser ampliado, inclusive com esse olhar funcional que a gente vê hoje e que atende tão fortemente a mercado como nós comentamos lá no Cicateca passado, na relação da Deutsche Werkbund com o que nós vemos posteriormente na Bauhaus funcionalista. Não é só funcionalismo, não é só solução de problemas, como o próprio Johannes Itten, um dos mestres da Bauhaus, um dos mais importantes que tomou conta da Bauhaus expressionista, inclusive a revelia um pouco de Walter Gropius. Bauhaus também era festa, Bauhaus também era teatro, e fez um sucesso imenso com o trabalho do Oscar Schlemmer, que é uma referência para quem estuda figurino e para quem estuda teatro e as questões mecânicas. Mais uma vez, essa semana, eu trago O Arte da Performance, que é um livro, como vocês podem perceber, que tem uma vastidão de assuntos que se cruzam com a história do design, então ele é extremamente importante nessa relação. Aqui nós vemos o livro da Madalena Drost, que é um livro fundamental para estudar todas as fases da Bauhaus. Aqui nós podemos ver a grade do curso, como funcionava, o vorcus do item, então um livro fundamental para isso. Temos o livro Todos Vendidos na Amazon, os links estarão aqui embaixo, aqui a gente tem o livro do Meierhold sobre teatro mecânico, que tem um raciocínio muito, muito, muito próximo do que o balé triádico teve como raciocínio típico dessas questões de mecanização, o raciocínio dele lindíssimo, vale muito a pena, não é o perfil agora de eu comentar sobre, mas vale muito a pena, falar a respeito. Esse livro Teatro Político e Arte Inclusiva sobre o Piscator, que foi parceiro do Walter Gropius na relação da construção do teatro total. E três livros que são interessantes, Sequências Brasileiras, do Robert Schwartz, falando a respeito de Brecht no Brasil. Então, para quem quiser estudar teatro político, é um dos livros que eu sou apaixonada. O Brecht no Brasil é um livro que está esgotado, tá? Provavelmente vocês vão achar em sebo, mas talvez, né, tenha sido relançado. Isso aqui foi durante o mestrado nas minhas loucuras procurando, tá? E aqui a gente tem um dos livros mais importantes e uma das escritoras mais importantes sobre esse tema no Brasil, que é a Iná Camargo Costa, que é a Hora do Teatro Épico no Brasil, tá? Nós temos outros, temos da coleção Debates, do Anatol Rosenfeld, tudo para falar a respeito do teatro político e teatro épico no Brasil, que é o Teatro de Brecht, e com o qual está absolutamente envolvido o Piscator, que tem essa relação com o Gropius no teatro total. As coisas sempre têm ligações e a delícia de estudar é essa. Semana que vem a gente continua com o Cicateca sobre outro olhar ou do passado ou do presente ou do olhar para o futuro em relação ao design e à comunicação. Um beijo e até lá!